Nesse vídeo de hoje eu vou mais Ana lá para o sagadinho de novo para a gente tirar umas frutas lá, tirar uns cajus, caçar o que tiver de fruta lá para a gente fazer uma salada de fruta bem gostosa aí eu vou mais ela agora para a gente ir lá né Ana? É verdade, vamos lá o que tiver de fruta lá nós vamos tirar né e completa com as daqui para fazer a salada. É verdade. Então nós achamos aqui um cacho de banana, já vai aproveitar que já bota na salada né Ana? O melhor você deixa para os nicos, porque esses aqui são os passarinhos e os nicos que comem. Esse daqui ela vai me cortar com a faca, é só porque ele é idoso, é idoso. E a faca. E a faca. E aí Ana, tem que segurar, deixa eu segurar. Aí. 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 Aí eu. Aí já saiu. Pronto. Tem outro ali ó, mas esse aqui tá ruim. Isso. Só deixar para o showinho e para os passarinhos que já estão comendo aqui. E vamos, vamos procurar mais caju. Eu já tenho aqui um bocado de caju. E vamos para frente. Eu já vim lá do Cic, mais Ana Lúcia. Aí agora quem tá aqui mais velho é Patrícia. Aí. Eu vou tirar umas mangas, até para fazer a salada de frutas. Aí eu vou tirar umas mangas rosas. E já tirei, já tirei um bocado aqui ó. Nessa hora eu não filmei não. Mas ele chegou agora aqui, que eu não tava lá fazendo a comida. Aí eu vou tirando. Aí. A manga. Tudo naturalzinho aqui, sem pesar, usar droga nenhuma né. Cabureto né. Cabureto né. Cabureto e cabureto. Que tirei aqui não, aqui ó. Madurinho ó. Tem muita madura em cima também né. Tem madura lá em cima. Tem. Olha. É. 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 Até calma. Aí eu tô aqui ó. Já tô com bastante manga aqui. Que é para chupar e para fazer a salada de frutas. Aí eu vou tirar umas mangas espadas também. Que tem no pé ali. Para misturar também com a manga rosa. A banana eu tirei lá também dos pés. Madura do pé. Tudo vai ser já tirado na hora. Para fazer a salada de fruta. Agora eu vou para casa. Que eu vou descascar ela. Para fazer a salada. É. É. Já tem banana. Tem a manga. Manga espada. Agora eu vou ver se eu acho mamão. Mamão é. Mamão eu acho que eu tenho ali em Marcelino. Eu vi. Nos pés de mamão né. Na casa de Mariângela ali. É. Eu vou dar uma olhada lá. Que bom mamão. E laranja né. A gente tem também ali. Tem? Eu tenho. Laranja também. Eu vou tirar tudinho. É. Para fazer uma salada bem gostosa né. Hoje é sábado né Patrinho. É. Hoje é finalzinho da tarde né. Vamos lá. Mas para a gente. É. Comer uma salada de fruta é bom. Esse tempo quente né. É. Geladinha. É verdade. Hoje foi na praira. Hoje é na salada de fruta. É. É. Uma coisa mais suave para o estômago né. É. Para tirar o mamão. É. Aqui eu já achei o mamão. O que que está? Aqui. É. O mamão. Aqui está. Tudo fresco. Deixa o arco mais. Espera aí. Esse aqui. É. Esse aqui está verde. Tá. E aqui também. Né. Então. Tem nem não. Tem não. E o outro pé ali ó. Né. Vamos para o outro. Isso aqui já dá um lado. É. Já dá um começo. Já dá um começo. É. O mamão aqui. Acho que está para ser isso. Está mais maduro isso né. Ei. Todo mamão caiu. Mas está bom. Tá. Eu vou ir vendo. Vamos. Agora. Eu achando que. Naquele ali tem mais. Aqui lá. Eu vi do outro lá dele. Olha aí. O que que é. Esse aqui não tem. Está meio. Tem alguma mesmo. Tem alguma mesmo. Nesse aqui. Não. Ele está agora. Agora você está vendo uma aqui ó. Pequeninha. Pequeninha. Tá tudo aqui na casa de Marcelino. Tirando aqui. Dando. Dando um gonga aqui na laranja de Marcelino aqui. Eu vou ver se acha uma laranjinha mais. Eu vou ter forte aqui. Aí. Eita um duas boas ali tí. Ué. Olha aqui. Olha aqui. Lá em cima. Ei. Tá vendo. Deixa eu dar um. Lá ali ó. Não. Cade de cima. Deixa eu ver se eu tiro. Aquela lá. Aqui, né? Sim, essas duas aí Caiu uma ali, tô vendo Caiu? Caiu, tem três, boa Caiu outra Deixa eu pegar Olha, é aqui, ó Uma aqui, outra ali, outra ali Tá, as três, ó Uma ali E outra ali Pega aqui Vamos pegar Aqui é essa Essas aqui é a comum, hein? Essa é a comum Uma bichona boa ali, ó Essa daí, arranca ela Olha, essa é grande, viu? Essa daqui é comum e essa aqui é pera Ah, pera, é ela Olha o teu tá ali, bem baixinho Mesmo a perinha Aí eu vou misturar também lá Olha a pera Olha bem madurinha ali, ó Olha Olha Olha, bem madurinha aqui, ó Na cabeça de cima, aí, ó Bem madurinha Ota Tá bom Pronto Deixa eu ver pra Marcelino Já tá o mamão e a laranja, já Né? Aí Olha aqui Já tinha as laranjas pra fazer a salada E o mamão O gobel já tá na tua de novo É tão aguido Não vai achar, tá de tirar uma oró Pra ter que comer salada Tem que comer salada Depois de almoço Aí vem aqui na casa do Marcelino Ele tá arrumado aqui E eu vim pegar mais ele aqui Ser laranja Pra fazer a salada Fazer a salada gostosa, né? Tempo quente desse assim, hein? 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 O mel da Europa Da Europa, é É A saladinha Com o diabete doido Pra pegar essa salada Assim com esse medo Pegar diabete de jeito Desengoberi uma randanha Ok, já cortei O A salada A salada de fruta Mamão Laranja Manga espada Manga rosa Banana E caju Não foi isso? Aí tá aqui feito Agora eu vou colocar o mel Esse mel aqui foi o mel de abelha Aquele mel que Eu tremo mais o meu Essa semana Vai tá aqui, ó No lugar de colocar o açúcar Eu vou colocar o mel Assim, ó Pra ficar bem Bem gostoso mesmo Tá bom, né? Tá Tá, é Senão eu não vou poder nem comer Não, né? Mas o mel não é açúcar, não Eu acho que você pode comer mel de abelha Que é medicinal Eu vou botar na geladeira Botar um papel Um papel filme Chama Colocar aqui Colocar na geladeira Vou colocar a tardezinha Vamos experimentar aqui a salada Quando tiver geladinha, né? Né? Vou colocar na geladeira Vou meter aqui pra colocar na geladeira Preparando aqui Um pouquinho de salada Mas a série do meio Vai Pega essa aqui Essa daqui é melhor E ficou na mão A salada dessa Deve tá uma delícia, viu? Uma verdadeira delícia Uma verdadeira delícia Tá que tá na moda Ficou bom, viu? Com mel de abelha Ficou gostinho de De mel, né? E a calda Boa mesmo Ficou Geladinha Porque ela tá gostosa, viu? Só faltou o Patrício Fazer que me ajudou Logo que ele fez as mangas Mas ele Foi pra casa e foi Ele saiu Parece que ia na rua Mas tem mais Quando chegar ele Ele prova Ele prova Por enquanto Não dá um combate Na de hoje Valeu aí E vocês quiserem vir Compartilhar aí com vocês E comer uma saladazinha Pode vir, né? Aqui tá na medida De Quem mora em São Paulo É muito fácil Pega um avião É de viagem Já tá aqui Dá fogo A gente Experimentar Quem mora aqui por perto Vem de ônibus Quem vem Mais perto ainda Vem de cá E os outros Vem de perto E todo mundo Vai experimentar Essa salada De fruta Que eu fiz E valeu aí Muito gostoso Valeu Obrigado Um abraço Pra todos vocês E acompanha Um canal meu De Marcelino E o de Patrício E Deus abençoe Cada um de vocês E sejam bons Com nossa semana Pra todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau Tchau